Olá gente, vamos para mais um vídeo, está começando o meu, o seu, o nosso canal sobre rosa do deserto e no vídeo de hoje gente, vou mostrar a vocês a minha rosa do deserto anaconda, já tenho vários vídeos no canal mostrando essa planta e vou ensinar vocês a técnica anaconda, para vocês alongar suas rosa do deserto e fazer uma anaconda lembrando que essa planta aqui não foi feita nenhuma técnica, é uma planta de semente, existe a espécie anaconda de semente a flor da anaconda é uma flor pequena, parecida com a arábico, essa minha aqui eu fiz uma poda aqui em cima gente e fiz um enxerto, eu tirei a parte original dela, ela não coloca a flor, mas aquele rosa simples pequeno é um enxerto, é um enxerto da CS Verônica, eu vou fazer uma poda que é para ela copar e ficar bem bonita, cheia de galho só que no momento eu não posso fazer essa poda, porque além dela estar com botões, ela está com vagem assim que eu colher a semente, vou estar fazendo essa poda que é para valorizar mais a planta o que vocês vão precisar para fazer a anaconda? vocês vão precisar gente, cano PVC e o vaso para colocar o cano, já já vamos ver como é que é feita essa mudança nas suas rosas desertas para ficar um anaconda lembrando que a anaconda que for feita no cano PVC, vocês vão observar que o caldex dela vai ser bastante diferente da anaconda a anaconda que é de cimento, a anaconda que é a espécie, que é a original tá gente o caldex que você coloca no cano PVC, ele é um pouco alongado, dá para você observar que ele foi feito no cano já a espécie anaconda é um caldex normal, porém ela é uma planta que cresce bastante, cresce muito e já é da natureza dela, não tem muito galho, é só crescer, crescer, crescer e virar uma planta incrível por esse motivo, batizaram ela com o nome anaconda, porque dá a impressão que é uma cobra ela cresce bastante mesmo, e aproveitando para mim, mais uma vez, mostrar essa somalense, que é uma plantinha de semente, tá? olha, eu tenho o hábito de estar plantando duas plantas esse lado aqui, o sol queimou essa pequenininha, aqui, os raios solar bateu bem forte aqui, gente fez uma queimadura eu esqueci de falar para vocês que essa flor aqui é perfumada eu peguei o póli de uma somalense e polinizei uma roda do deserto perfumada e a bebezinha saiu parecida com a somalense, parecida com a mãe porém, carrego DNA da perfumada saiu cheirosa, é uma somalense cheirosa incrível, gente bem cheirosa mesmo, bastante cheirosa essa flor é então, vamos ao que interessa vamos fazer a técnica anaconda para quem quiser aprender vamos agora fazer elas e vamos acompanhar até o período de eu retirar essas plantinhas do cano, para vocês verem como vai ser o desenvolvimento vou pedir ajuda, Carol mais uma vez, Carol, segura aqui o celular vem mais para cá mostra aqui gente, é simples fazer a técnica anaconda você vai pegar um vaso você vai colocar, como eu sempre falo nos meus vídeos um pouco de cavão embaixo areia olha só você vai pegar o cano chegar no centro do vaso você vai enterrar o cano vai completar com areia novamente gente, o cano é muito importante você completar bastante areia para ele ficar bem firme tá? pronto você viu que o cano está firme você vem aqui e vai começar a encher de areia aqui em cima aqui em cima, tá? você vai encher o cano de areia até a medida mais ou menos das raízes para depois você completar com uma planta vem aqui, ó aqui, gente, ó colocar bastante areia aqui pronto colocou areia, gente aí vai vir pegar a plantinha vou retirar a plantinha aqui, gente para vocês verem, ó tá? olha só olha a raiz da plantinha ela é uma raiz fina nós vamos colocar eu escolhi uma planta pequena que é para a intenção dela é essa raiz aqui ela desça no cano olha só você coloca aqui, ó tá vendo? alongar mais um pouco você vai colocar ela no cano eu coloquei um pouco de terra a mais olha só colocou no cano aqui, gente, ó não sei se vai dar para ver perfeitamente mas eu acho que dá clarear um pouco para vocês verem você vai completar com terra, gente ó é bem simples fazer essa técnica na comba agora é que eu já falei no futuro o caldex dela não vai ter aquela beleza vai ser lindo mas não vai ficar 100% igual a anaconda de semente tá, gente? nós vamos acompanhar essa plantinha até ela colocar flor tudo normal ela crescer vamos acompanhar essa técnica aqui que eu estou fazendo é bastante conhecida tem vários vídeos agora a espécie anaconda poucas pessoas acham que tem no Brasil geralmente na Tailândia é que o pessoal tem muito essa espécie de rosa do deserto mas tem tem algumas pessoas aqui no Brasil que tem já, tá, gente? essa planta inclusive eu acho que tem gente que vende semente eu não tenho semente da anaconda disponível para venda, tá, gente? pronto olha só feito isso tá pronta a sua rosa do deserto anaconda vou fazer a outra já já vou falar os cuidados que vocês tem que ter da agora para frente com essa plantinha vamos estar colocando a outra aqui novamente olha só coloca aqui agora vamos colocar mais areia mais uma vez centraliza o cano no vaso é importante isso, tá, gente? deixar o cano centralizado aperta que é para firmar ficar firme não virar certo? é muito importante você não pode estar colocando a areia demais aqui porque na hora que você molhar já já vou falar sobre isso é que essa parte aqui ela tem que ficar sempre úmido sempre molhada porque as raízes vai descer e vai procurar água no vaso a intenção é essa que a as raízes procurem a a água que é para se alongar olha só, gente olha essa já tem um formato meio torto não vai ficar legal se eu estar colocando essa plantinha aqui no cano porque além dela ter muitas raízes é meia torta essa aqui não vai ser legal vou dar uma pausa e vou pegar outra plantinha tá? já volto olha só a raiz dela é torta não presta tem que ser uma que a raiz seja reta vamos lá gente mais uma vez peguei outra planta para para nós ver se a raiz dela vai ser boa então é muito importante que vocês tenham esse cuidado na hora de fazer a sua anaconda a técnica anaconda porque se for uma raiz que for muito torta não presta tá gente olha só essa daqui a raiz é reta ela até quebrou quando eu retirei olha só mas isso não importa serve para fazer a técnica tá gente serve essa serve como ela quebrou a raiz eu vou colocar aqui não vou tá molhando agora então não tem nenhuma interferência mas vamos lá vamos encher novamente o cano aqui de areia como eu sempre falo nas minhas rosas desertas eu só utilizo areia tá gente não utilizo substrato são vários vídeos que eu tenho no canal olha só vamos colocar ela aqui vai ficar um pouco colocar mais um pouco de areia como quebrou a raiz aqui é fundamental você deixar um dois dias sem molhar que é para cicatrizar o local tá é eu vou nesse caso eu vou passar uma canela em pó vou passar uma canela em pó que é para ajudar aqui no local que quebrou a raiz que eu puxei e quebrou pronto passei a canela vamos colocar ela aqui ó certo preencher com a areia é simples não tem nenhuma dificuldade olha só esse é cano normal esse cano o pessoal utiliza cano de água tá gente fácil de encontrar qualquer pedacinho de cano você pode fazer o tamanho do cano que você quiser quanto maior é o cano e mais tempo você deixar essa planta no cano o que vai acontecer ela vai alongar mais o caldex vou tirar aqui para mostrar para mostrar para vocês pronto Carol obrigado pronto peguei o celular aqui vamos lá quais os cuidados que vocês devem ter agora para frente gente é fundamental vocês quando for molhar molhar um pouco aqui em cima porque essa plantinha ela não pode ficar com o caldex desidratado até a raiz dela descer para chegar aqui vai demorar então vocês tem que sempre estar molhando um pouco aqui e já aqui embaixo vocês tem que molhar bastante vocês tem que deixar muito úmido aqui a intenção é que esse local aqui esteja sempre úmido por que? porque vai fazer as raízes descer para procurar a água que está aqui que está muito úmido e a plantinha se alongar ela deve ficar um período de uns seis meses no cano depois de seis meses vocês retiram vai ser esse caso aqui dessa nossa aqui que eu estou fazendo agora essa experiência no canal para mostrar a vocês vou colocar essas plantinhas aqui hoje só vou retirar no final do ano em dezembro em dezembro eu vou fazer um vídeo retirando essas plantinhas daqui quando vocês forem retirar vou mostrar vocês porque tem gente que corta a lateral aqui para ficar melhor na hora de retirar eu não faço isso eu coloco normal quando eu for retirar que as raízes estiverem muito longas e ruim de sair é só você estar batendo aqui na lateral que solta a terra e fica mais fácil de vocês retirar mesma coisa aqui já esse cano ele é um pouco mais longo você pode ver está vendo a tendência dessa plantinha aqui é a raiz se alongar mais ainda porque ela vai descer 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 para estar procurando água aqui é que eu já falei aqui você tem que molhar só um pouco que é para manter o caldex de sua planta firme certo você não pode deixar muito úmido aqui em cima porque a intenção é fazer as raízes descer se você deixar muito úmido aqui em cima as raízes vai demorar descer se você molha um pouco e deixar muito úmido aqui embaixo as raízes vai descer com mais velocidade que é para procurar água e se alongar no final desse ano lá em dezembro vou retirar daqui fazer um novo vídeo para estar compartilhando com vocês a anaconda e lembrando que tem existe a espécie anaconda tá gente que já é da natureza da planta ela crescer nesse formato aqui certo e quanto mais tempo passa mais essa planta cresce mais fica uma planta até diferente ela vai ficar parecendo uma cobra mesmo olha o formato dela como é você vê que é bem diferente ela tá com uma caldex bem bonita aqui tá gente depois eu vou fazer um vídeo fazendo levantamento de caldex nela mas pelo motivo que ela tá com vagem não vou abusar tá com botões pra ela não abortar mas assim que eu colher eu vou tá fazendo um vídeo fazendo levantamento de caldex nem vocês podem observar é o caldex dela já tá forçando a areia a terra pra cima olha só porque ele tá preso aqui no vaso tá um caldex bem grande tá espero que vocês tenham gostado da dica é simples fazer a técnica anaconda lembrando molha um pouco aqui não muito não exagera na água aqui mas aqui embaixo você tem que exagerar tem que sempre deixar úmido que é pra fazer as raízes descer pra procurar água aqui e ficar com essa formato aqui lembrando que ela não vai ficar 100% assim ela vai ter um formato diferente eu já fiz a anaconda no final desse vídeo vou deixar uma foto que eu não tenho mais a planta eu vendi eu tenho um exemplar que eu vendi aliás tinha vários chegou um colecionador e me comprou eu vendi todos a eles a ele mas eu tenho as fotos eu vou deixar uma foto aqui pra você ver há mais ou menos 5 anos atrás quando eu fiz essa técnica com a anaconda no cano PVC tá gente aquele abraço e até o próximo vídeo fica todos com Deus se inscreve no canal quando for inscrito dá um joinha compartilha os vídeos e não esqueça de ativar o sininho pra você ficar atualizado no momento de chegar um vídeo novo e não esqueça tá aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri